Oi gente, olha que peça fofinha que eu tô trazendo aqui pra vocês, olha só, é uma carteirinha ó, uma bolsinha de mão, uma carteirinha como queiram, dá pra fazer infantil ou com temas de adulto também, olha que linda que ela fica, fica bem espaçosa ó, super rápida de fazer tá? E nessa daqui eu mostro um tipo de acabamento diferente, tá bom? Ó, por fora ela fica toda perfeitinha tá? O acabamento tá todo embutido, então eu espero que vocês gostem, já compartilha esse vídeo pra que mais pessoas tenham acesso e você ajuda aqui de quebra o meu canal, né? E eu agradeço muito, então vamos à aula! Então gente, pra fazer essa peça ó, nós vamos começar pela alça, né? Aqui a minha tem 7 por 30, tá? 7 centímetros de largura por 30, o tecido principal ó, tecido principal, tecido de fogo e manta, medindo 26 de altura por 22 de largura, tá? Aqui também ó, tecido principal ó, tecido principal, tecido de fogo e manta, medindo 14 de altura por 22 de largura. E nós vamos precisar também de botãozinho ritas ou botão emantado, tá? Se você preferir fazer com o botão emantado. Então, vamos à aula! Olha só, pra essa aula vocês vão precisar desse molde aqui, tá certo? Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, é só você ir lá fazer o download e imprimir, tá bom? Ele vai estar assim ó, certo? E aí o molde é o seguinte, é o corpo inteiro da nossa peça e aqui tem a marcação do bolso, tá? Pra você saber onde o bolso vai entrar, tá certo? Então, aqui ó, eu já risquei no meu tecido de forro ó, posicionei desse jeito. Meu tecido principal já está estruturado na manta, tá? Aqui eu tô usando a R2 de gramatura 100, ela é bem fininha, tá? Pra essa peça não precisa de muita estrutura porque ela é uma peça pequena. Então, posicionei ó, frente com frente dos tecidos e aí eu já posicionei aqui ó, o meu molde, tá certo? E risquei, tá? Pode riscar normalmente com uma caneta que você tem aí, tá bom? Então, risquei. Aqui o bolso ó, já posicionei também do mesmo jeito, frente com frente, vem com o molde, risca ó, a parte do bolso, tá? Que é a partir dessa marcação aqui pra baixo, vocês vão ver ó, que no molde tem uma parte mais larga, tá? Que é a parte de baixo e uma mais estreita que é a aba, tá certo? Então, a parte de baixo é a do bolso. Então, ó, risca aqui o bolso, fiz aqui ó, duas marcações pra eu saber até onde ele vem, tá? Depois que eu tirei, eu vim com uma régua e liguei um ponto ao outro. Mas, se você quiser, você também pode imprimir seu molde duas vezes e cortar aqui, que aí você já fica com o molde do bolso já prontinho, tá bom? Então, vamos lá ó. Aqui, depois que eu risquei todo o molde, eu já vou aproveitar e vou cortar, tá bom? Eu só não vou cortar essa parte reta aqui do meu bolso, que é a parte de cima. Eu vou aproveitar essa linha aqui, já passar uma costura aqui em cima, mas o restante pode cortar tudo no molde, tá bom? Então, eu vou passar logo essa costura aqui, que aí eu já corto. Pronto, ó, já passei aqui a costura, agora eu vou cortar as duas partes. Prontinho, já cortei tudo, agora eu posso tirar os alfinetes e vamos pra montagem da nossa peça. Olha só, no bolso, como eu já passei essa costura aqui, então agora é só virar, tá? Vira assim ó, bem certinho, ajeita aqui em cima, levando ó, tecido de fogo pra o lado de dentro, tecido principal pra frente. Então, aqui ó, depois que eu faço isso, eu vou passar uma costura bem aqui em cima de acabamento, tá? Pronto, ó, só uma costurinha aqui de acabamento. Agora, eu já vou fazer a minha alça, certo? Aqui ó, pega aquela faixa, né, de 7 por 30, vou dobrar até o meio, tá? Essa minha, ó, até já passei o ferro pra facilitar, até o meio e no meio novamente, ó, tá? Desse jeito. Vou passar uma costurinha bem aqui na ponta. Prontinho, ó, passei a costurinha, tá? Vou dobrar o meio, né, desse jeitinho. E já vou posicionar a minha alça aqui, ó, certo? Bem aqui no meu bolso mesmo, pode botar aqui, ó, um dedinho abaixo, tá? E aí eu vou botar ela do meu lado, ó, esquerdo, tá certo? Vamos lá. Eu sempre gosto de botar, ó, a costura da minha alça pra baixo, tá? Então, a costurinha tá pra baixo aqui. Pronto, ó, alça no lugar também, tá bom? Então, agora, gente, ó, presta atenção aqui nessa montagem, que é uma montagem diferente, tá? Olha só, peguei o meu tecido de forro, coloco o meu bolso, ó, com a frente pra cima, tá? O tecido de forro também, ó, tá com a frente pra cima. Então, vou posicionar já aqui o bolso no lugarzinho dele, ó. Já tá todo certinho aqui, tá? Depois que eu faço isso, eu venho com o meu tecido principal, ó, e vou deitar por cima disso tudo. Desse jeito aqui, ó, tá? Encontrando, ó, frente com frente, certo? Depois que eu faço isso, eu venho e alfineto isso aqui, tá bom? Alfineta pra ficar tudo no lugar, não correr o risco de quando você terminar a costura ter ficado alguma coisa fora, tá? Então, ó, depois que a gente junta aqui, nós vamos passar uma costura em tudo, tá? Somente até aqui, ó, tá? Até essas lateraisinhas aqui. Eu vou começar a minha costura aqui, vou passar ela todinha até chegar aqui, tá? Prendendo tudo. Lembrando que aqui, ó, é a parte de cima. Aqui é a parte de baixo da minha bolsinha, tá? Da minha carteirinha de mão. Então, eu vou fazer isso e venho pro próximo passo. Prontinho, olha só, gente, como essa costura tá, ó, costurei tudo, ó, todas as camadas, mas não é uma costura completa. Lembrem disso, ó, comecei aqui, fiz toda a volta, terminei aqui, certo? Agora, o que é que a gente faz, ó, vou puxar aqui, ó, os dois tecidos de forro, tá? Ó, separa os dois tecidos de forro e aqui eu vou ficar, ó, somente com a manta e tecido principal. Tanto do corpo como do bolso, tá? Manta e tecido principal. E aí, agora, a partir dessas costuras, eu continuo a costura pra fechar aqui, tá? Juntar um lado com o outro, tá? Posso até virar assim, ó, que aí a gente vê bem o tecido de forro. Tira ele, né, livra ele e vamos finalizar essa costura. Prontinho, ó, agora sim, o principal está todo fechado, tá? Agora, ó, aqui, nessas partes redondinhas aqui, a gente pode até entrar um pouco mais, tá? No tecido de forro, ó. Agora eu dobro, ó, o principal, tá? E vou entrar um pouco mais aqui nesse meu tecido de forro, deixando só uma aberturinha aqui, ó. Que aí a gente já faz esse redondinho pra facilitar na hora do acabamento. Prontinho, ó, tá? Então, fiz aqui o redondinho e aí ficou essa aberturinha aqui, ó. E isso aqui vai ficar por dentro da carteira, tá? Vai ficar com o acabamento perfeito por fora, ó. Tira os alfinetes e agora nós vamos virar por aqui, ó, tá? Vamos virar toda a nossa carteira. Pode até puxar assim, ó, primeiro o tecido de forro, né? Que aí vem de boa, gente, ó, tá? E agora já vai, ó, botando tudo pro seu lugarzinho, ó. Tecido de forro com tecido de forro, né? Fazendo ali o formatinho da carteira. Da bolsinha de mão, o que vocês queiram falar, chamar, né? Olha só, arruma, tá? Vem fazendo aqui, ó, a curvinha bem certinha. Olha como ela já tá bonitinha assim, tá? Aí nessa hora, se você for usar o botão emantado, põe agora, tá? Aproveita, ó, que aqui ainda tá aberto. Aí põe primeiro o daqui de cima. Depois vira aqui, marca pra poder colocar o de baixo, certo? Agora eu vou fechar essa abertura, né? Nós temos que virar ela assim, ó, tá? Pra facilitar o fechamento aqui, ó. Vira ela toda assim, pro lado de dentro. E vamos agora, ó, fazer aquela mesma coisa. Dobra aqui, né? Pra dentro, aquilo que a gente já sabe, ó, tá? Dobra aqui pra dentro e vamos passando uma costurinha aqui, fechando toda essa aberturinha, tá? Então, vamos lá. Pronto, ó, já fechei. A minha tinha aberto um pouco mais aqui, mas eu consegui fechar, ó, tá? Agora a gente vira lá pro ladinho de fora. Arruma, ó. Olha como ela vai ficando bem bonitinha, gente. E agora eu vou fazer o acabamento aqui, ó. Só lembrando, olha só, quando a gente faz esse tipo de acabamento, o forro fica todo presinho lá dentro, tá bom? Por isso que eu gosto e eu quis trazer aqui pra vocês no canal. Olha só, agora a gente arruma tudo aqui, tá? Se quiser, vai no ferro, põe esse forro aqui todo pro lugarzinho dele. E nós vamos passar uma costura aqui, ó. Uma costurinha de acabamento. Que vai daqui, ó, de onde começa o bolso até o outro lado, tá? É só aqui nessa parte da aba mesmo, tá bom? Então, eu vou virar assim e vou passar essa costurinha aqui pelo lado de fora, tá certo? Ó, vou começar aqui e terminar aqui. Prontinho, olha aqui, ó. Costurinha passada, é a costurinha de acabamento. E a bolsinha, gente, ó, a carteirinha, né, já está pronta. Olha que linda que ela fica. Agora, eu vou só botar um botãozinho aqui, tá? E se você quiser, você pode também fazer aquele famoso lacinho, tá? Eu vou botar um aqui mais simples, mas vocês vão ver que charme que vai dar. Olha só, gente, já coloquei aqui o botãozinho, tá? Fica assim, ó. Pra colocar esse botão é bem fácil. Vocês vão fechar ela desse jeito, ó. Encostando aqui, ó. Deixando bem certinha a aba, tá? E aqui, ó, o bolso. Tá? O bolso tem que encostar um lado e no outro, ficando bem retinho. Aí você vem aqui, marca um centímetro e põe o seu botãozinho, tá? Aí a segunda parte é só fechar assim e marcar onde você vai colocar a segunda parte. Tá bom? Então, já ficou assim e aí eu voltei pra fazer o laço com vocês porque é um laço bem rápido e fácil pra não ficar dúvidas aí, tá? Fica aí uma opção, tá? Se você quiser, você deixa ela assim sem o lacinho ou faz com o lacinho. Olha só, aqui eu tô usando um pedaço de oito por quinze, tá? Esse laço é um laço mais simples, então eu só vou usar esse pedaço e um pedacinho pro acabamento, ó. Então, eu vou fazer do mesmo jeito que eu faço o outro que tem a faixinha embaixo, tá? Ó, dobro uma das pontinhas, trago a outra ponta, ó, passo por cima dessa minha dobra, vou passar uma costurinha aqui em cada lateral, tá? Prontinho, ó. Então, agora a gente vira, né? Esse laço aqui, na verdade, eu já ensinei também aqui no meu canal, tá? Mas eu quis deixar ele registrado aqui nesse vídeo também, tá bom? Então, aqui, ó, a gente vira, ajeita as pontinhas, né? Pra ficar o laço bem feitinho, ó. Ajeita todos os cantinhos, pronto. E aqui tá a minha abertura, tá? Vai ficar pra baixo, ó. Então, agora eu vou dobrar o meu laço, ó, no meio, desse jeito, pra baixo. E aí, eu trago, ó, uma ponta pra cima e pra baixo novamente, ó. Pra cima e pra baixo. E vou passar uma costura bem no meio, fazendo um leque, né? Vocês fazem essa dobrinha parecendo um leque. E aí, ó, depois que a gente passa a costura no meio, já virou um lacinho, tá? Então, a gente vem, pega o acabamento, ó, um pedacinho de tecido, vou dobrar com um viés, dobra até o meio, até o meio e no meio novamente. E aí, eu vou abraçar esse meu laço, ó, desse jeitinho aqui, tá? Abracei, aí agora eu só puxo tudo assim, ó, e faço uma costurinha bem aqui no cantinho do laço. Pronto, ó, bem no cantinho mesmo, tá? Corta esse excesso de tecido que fica aqui e o lacinho está pronto, gente, ó. Olha que lindo que é ele, tá? É mais fácil, mais rápido do que aquele outro, né? Porque é só uma parte, tá bom? E agora é só você aplicar na peça. Pra aplicar na peça, você pode aplicar com pontinhos à mão, com cola, tá? Pode ser cola instantânea de artesanato, pode ser cola de silicone ou costurando na máquina, ó. Vou mostrar pra vocês como é que eu costuro ele na máquina. Eu escolho aqui um lugar, né, onde eu quero ele e aqui nesses vãozinhos, ó, eu vou dar pontinhos na minha máquina, ó, bem rápido, tá? Vou botar ele assim, do ladinho. Então, eu venho, ó, só até onde o calcador entrar. Pronto. Vem do outro lado a mesma coisa. Então, é um laço rápido, fácil de fazer e fácil de aplicar, tá? Eu já apliquei ele com cola também, nunca tive problema. E olha só, aí aqui a gente corta essas linhas, pra não ficar aqui aparecendo nenhuma linha. Ó, e o lacinho está presinho. Olha as minhas costurinhas, não sei se vai dar pra ver atrás, ó. Faz uma limpezinha pra tirar também os fiapinhos. E a carteirinha está pronta, gente. Olha que linda que fica, né? Super útil. Aqui, ó, fiz um tema de melancia, bem verão, né? Ou mesmo infantil, né? Se você quiser aí dar pra alguma criança, né? Lembrancinha infantil também, fica muito linda. Olha só, uma bolsinha, tá? Uma carteirinha que dá pra levar aquelas coisas rápidas pra ir no supermercado. E bem charmosa, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo pra que mais pessoas tenham acesso. Beijos e até a próxima!